Raquel hablou sobre o grupão. Falou que é uma reação bovina. Eu não tenho vocação pra gado. Não quero lidar com boiada nenhuma. Por isso prefiro ser um lobo solitário. Sinto que várias pessoas aqui, principalmente do grupo grande, me tratam com indiferença. Ô Raquel, mas você também faz isso, né, mana? Mas tudo bem. Olham de lado, eu passo, tem um sorrisinho, um comentariozinho. Eu sinto isso, porque é uma tentativa de isolar você. Você é diferente? Não quer interagir? Tem que ser rotulado e afastado. Pra ficar cada vez mais fraco e a gente eliminar você. Eu sinto isso, mas eu não tenho o espírito de chegar assim, poxa, tô isolada. Tenho que me fazer aceita. Tenho que me juntar. Mas a Raquel tá praticamente falando que ela tem um jeito e que o jeito dela não é respeitado. Por isso que ela é macetada. Entendeu? Vocês concordam com a Raquel? Quem concorda com a Raquel, joga o nariz aí no chat. Luan Felipe, Diego, você torce pra qual time? Eu torço pro time da treta. O Radamés analisou o Lucas e a Raquel e analisa... O Radamés analisa Lucas e Raquel analisa a Jenny. Pois voltaram a falar com o Cariúcha depois das brigas intensas que aconteceram nesse domingo. O que é uma grande incoerência, né? Aí o Radamés, por exemplo, a pessoa Lucas que eu quero votar tá me dando mais motivos pra achar que eu estou certo. Porque ele falou, tendo me isolar quando não sou bem-vindo. Aí acaba de ter uma discussão, ele vai lá e conversa. Tá se achegando de novo. Então não é ele. A Raquel. É que ele se sentiu alvo. Se sentiu só ali. A pessoa vai tentar se abrigar. Que é o que a Jenny fez. Ela tava isolada, sozinha. Precisou brigar comigo. Fazia as pazes com a Cariúcha. Que teve uma briga terrível de baixíssimo nível. E no outro dia estavam melhores amigas. Personalidade volúvel. Indica falta de caráter. Maceta menos. Raquel. Maceta menos. Olha o que ela falou da Jenny. Eu tô chocado. Eu não tinha visto ela falar isso, não. Personalidade volúvel. Indica falta de caráter. Eu vou até escrever isso. Personalidade volúvel. Indica falta de caráter. Gente, eu vou adotar pro meu português. Raquel sobre Jenny. Caralho, que macetada, mano. Bizarro. Chocado com a dona... Dona Cheira! Mulher, figura essa língua de chicote. Precisamos de muitos lives. Precisamos que você siga o perfil. Compartilha esse vídeo. Dá uma moral pra nós aí. É o Dieguinho. No Bora Comentar. Analisando. Olha, eu vou falar pra vocês. A Raquel, ela é tipo um perfil justiceira. Sabe? Aquela mulher que... Ela tá no meio de um monte de vilões. E que ela precisa derrotar um a um. Só que os vilões fazem de tudo pra derrubá-la. É exatamente isso que tá acontecendo com a dona Raquel. Querem derrubá-la a todo custo. Mas não conseguem. Aí bate o desespero. Quando bate o desespero, começam a inventar coisas que não condizem com a realidade. A gente não vê eles pintando a Raquel como uma pessoa gente boa. A gente vê eles pintando a Raquel como o pior ser humano do mundo. É isso que é complicado. Não dá pra engolir, galera. Tão empurrando... Com todo respeito com o que eu vou falar aqui agora, tá? Vocês me perdoem, cheiras lovers. Vocês vão entender que é humor, tá? Tão empurrando um milhão e meio no rabo da Raquel. Pô, mas é isso, galera. Tão pegando e falando... Toma aqui um milhão. Toma, Raquel. Um milhão pra você. Verão, eu tô mentindo, pô. É verdade, cara. A Valera Rosseto. Isso tá o mesmo, Dieguinho. Tá o mesmo, pô. Tão tuxando muito dinheiro ali, rapaz. Pô, me ajuda aí. Ah, vamos descontrair um pouco, né? O live tá muito sério. Muito bem. Deixa o like aí, por favor. Se inscreva no Bora Comentar. Aqui nós estamos juntos. Chão junto, misturado. Aqui é uma informação, coisa leve. Pra você se divertir também.